O recado eu vou dar para os homens, o rebanho de inseto ruim, amigo e homem casado, é sua esposa meu amigo, você pode até ter um amigo, mas volte a maioria do tempo e atenção para sua esposa inseto ruim, não coloque sua esposa em último lugar, ela tem que vir em primeiro inseto ruim, quando tu marcar de sair com um amigo, se tua esposa te disser que quer sair para algum campo no mesmo dia, dê prioridade a ela e desmarque para onde você for com seu amigo, sempre a esposa em primeiro lugar inseto ruim, quem disse isso foi meu amigo, E aí mulherada, meu amigo está certo, vocês tem que vir em primeiro lugar, para depois vir os amigos, você sempre lá em primeiro, depois os amigos.